Um levantamento inédito revela que quase metade das espécies de aves do mundo já é comercializada. O estudo pode ajudar a melhorar a fiscalização sobre crimes, as estratégias de conservação e as listas de animais para negócios legalizados, como explica a Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável. Olá, na América do Sul, pássaros são comprados e vendidos para concursos de canto ou como animais de estimação. Em vários países, aves de rapina são capturadas e treinadas para se tornarem caçadoras. Na Europa e no Oriente Médio, espécies selvagens são mortas para uso culinário. No México, carcaças secas de beija-flor viram amuletos românticos. O estudo revela o impacto da exploração comercial na biodiversidade. Essa prática afeta não apenas a sobrevivência das aves, mas também os ecossistemas em que elas desempenham papéis essenciais, como polinização e controle de pragas. Entre as aves mais visadas estão as exóticas procuradas para se tornarem animais de estimação. Anualmente, milhões de espécies são capturadas, muitas vezes em condições desumanas. Esse tráfico não ameaça apenas espécies, mas também compromete a saúde dos ecossistemas, pois a redução da biodiversidade pode causar um efeito cascata, afetando outras espécies e também a vegetação.